O PM resgata filhote que estava sendo asfixiado pela própria dona. Essas informações a partir de agora, na tela da Band. Sim, a princípio, primeiramente, já alertar a população para mais casos de maus tratos, né? A causa de polícia, sim, pode estar acionando a polícia militar através do 190 ou através do telefone do oficial de dia e do disco de denúncia. Vai, posteriormente, passar mais a respeito dessa situação, na qual a vizinha verificou a situação de maus tratos por parte da sua vizinha e com o seu cachorro. A polícia militar deslocou, foi até o local, né? Fazer o atendimento, aonde foi constatada a situação de maus tratos. Diante da constatação, foi feita a detenção da mesma e foi prestado o auxílio médico, os socorros, ao animal debilitado, né? Foi encaminhada para o veterinário, aonde a guarnição que atendeu a ocorrência se predispôs, nesse primeiro momento, a estar fazendo o pagamento dos custos do veterinário, né? Diante da situação comovente, realmente. Segundo informações, o animal estava bem debilitado, né? E a polícia já faz, né? Como o senhor mesmo nos disse, esse alerta à população, maus tratos aos animais. Sim, tem o disco de denúncia, onde a polícia militar atua em parceria com outros órgãos, justamente na questão dos maus tratos de animais, e também pode estar fazendo a denúncia através do 190, que a gente vai deslocar até o local, constatada a situação realmente de maus tratos, né? Estaríamos tomando todas as providências cabíveis e necessárias para estar fazendo a detenção do suspeito, ou até mesmo o recolhimento do animal. Segundo informação, portanto, o estado da cadelinha é grave? Sim, o estado da cadelinha era grave, tanto pela situação de ontem do maus tratos, quanto por uma situação que ela já tinha, segundo a proprietária do animal, que foi detido, o cachorro já vinha debilitado de antes, e que a mesma estava, estaria sacrificando o cachorro, né? Mas os meios para fazer isso não é de forma cruel, né? A gente tem os meios que utilizam para estar fazendo esse tipo de ação, inclusive os veterinários, eles podem estar tomando esse tipo de ação aí, de uma forma indolor, e que não vai causar dores ao animal, né? Então é necessário, diante desse tipo de situação, é necessário você entrar em contato com algum veterinário mais próximo para estar fazendo esse primeiro atendimento aí do animal, e verificando se é realmente necessário fazer o sacrifício do mesmo. Foi constatado já durante os exames de ontem para hoje que o cachorro, que o animal, ele estava a princípio com sinomose, a doença do carrapato, em estado gravíssimo, mas todos os meios, todas as formas que podem estar sendo empregadas para salvar a vida desse animal estão sendo tomadas. Ok, obrigada, Tenente Carolo, pelas informações aqui na tela da Band, só lembrando que a polícia chegou até este caso através da denúncia de uma vizinha. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto